Se você deseja viajar durante o final de ano, é importante tomar alguns cuidados com o seu carro para evitar imprevistos. Durante essa época do ano, a procura por oficinas mecânicas pode aumentar até 50%. As lojas estão sempre lotadas, bastante movimentadas, né? E as pessoas já tem que ter essa consciência de quando viajar, principalmente com a família, fazer uma revisão, uma manutenção, para que não tenha um transtorno na viagem, né? Ribamar já trabalha nesta área há 19 anos. Ele relata que muitos motoristas só procuram as oficinas quando necessitam viajar. Ele lembra que a revisão do carro deve ser periódica. Essa prática vem diminuindo, realmente, de procurar só nos períodos festivos, né? Natal, Ano Novo, Semana Santa, Carnaval, período de férias, mas ainda existe essa procura, mais nesse período, né? Então, realmente, se você puder fazer a manutenção preventiva, ou seja, ao longo do ano, procurar uma oficina especializada para fazer um trabalho, se além de gastar menos, tem mais segurança também, né? Ele ainda dá alguns conselhos para quem vai pegar a estrada neste fim de ano. O primeiro conselho importante é procurar fazer a manutenção antes de viajar, né? Feito essa manutenção, viajar com segurança, ou seja, evitar a ultrapassagem perigosa, o fluxo de veículo está muito grande nas estradas nesse período, né? Principalmente as pro litoral, então, evitar a ultrapassagem, o consumo de bebida alcoólica também influencia bastante em acidentes, né? Então, é procurar viajar com cautela.